Música Fala galera do canal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Thiago na resenha Gente, eu quero em primeiro lugar agradecer a todos os inscritos que conversou comigo lá no message aqui do canal do YouTube Me deu sugestão, me deu alto astral, me deu umas puxadas de orelha também Enfim, a você que me deu uma puxada de orelha, a você que me deu alto astral, a você que conversou comigo Falta prosseguir em frente, olhar pra frente, tamo junto gente, obrigado pelo salve aí, pelo carinho tá É, que essa pressão do YouTube deixa a gente, nós criadores de conteúdo pra baixo né Pô, vocês viram que tá tão negativo, mas tudo bem, página virada, vamos voltar essa página aqui Hoje eu quero falar gente, que eu fui lá na oficina do Marcel, ele acabou de me ligar, certo Acabei de retirar a minha mobilete, meu, um problema, apareceu dois problemas gente, vamos lá A partir da manual, tem a bobina, por causa dessa bobina que a bike me deixou na mão Aí depois, a roda traseira travou, por quê? Tive que trocar também a embreagem, coloquei uma embreagem daquelas modelos retrôs, da Calloy Monarch né Aquelas gredonas cromadas né, maravilha Tive que trocar também a mola do motor gente Aí tá lá completinho o trio tá, a mola do motor, a bobina do motor retrátil lá, de puxa pra ligar a mobilete Enfim, agora a mobilete tá outra gente, tá zerada Vou apresentar pra vocês o Marcelo, que é o mecânico, ele mexe com carro, moto e mobilete Ele é o único aqui da zona norte, da freguesia do O, aqui da Vilioli que mexe com essas coisas tá Ele vai dar o endereço dele, o telefone, tudo certinho pra vocês procurarem ele, se você precisar no caso né Então vamos conferir comigo esse nicho Tiago, bom dia Ó, o que fez a mobilete parar de funcionar Foi isso aqui cara Tá vendo A mesa soltou, esses parafusos se soltaram E aí ó, tá assim, tá vendo Agora eu vou ver aqui dentro cara, se essa bobina não estragou, tá vendo Isso aqui gira Isso aqui gira, é o motor, aqui gira né Ó Tiago Essa bobina ferrou mesmo viu cara Chegou a raspar nos cobre lá dentro, tá vendo Aí eu desmontei tudo aqui ó, vou lavar Essa é a bobina da iluminação, tá boa Vou lavar ali Eu tenho uma usada aqui, uma bobina usada, tá vendo a diferença A diferença Comeu ali ó Comeu isso aqui ó Tiago Trocou a embreagem dela, colocou uma de modelo original, tá vendo Modelinho original Mola nova Fiz um reparo na parte elétrica aqui ó Deixei tudo bonitinho, tudo arrumadinho Trocamos o anel do escapamento Certo? Certo E é isso cara, dei mais algum talentinho aqui nessa parte aqui, lubrifiquei, engrafei o que foi preciso Pra você rodar com a bichinha é mais tranquilo, um bom tempo aí Saiu do quintal e eu peguei um garante Aí, aí sim Marcelo, dá um sal pra rapaziada Valeu Valeu gente E aí Tiago, beleza? Beleza Marcelo, boa tarde Boa tarde A gente na Ferrari aí né Isso Fizemos aqui um reparo na embreagem da mobilante Certo Trocamos uma mola, uma bobina Agora a bichinha tá pronta pra gente quebrar ela de novo Igual o Marcelo me mostrou lá no zap gente, foi coisa boba cara, foi uma bobina né Marcelo Foi, a bobina, a bobina ela se soltou, encostou na peça que gira no motor e sua mobilante parou É dor? Mas, justamente essas coisas estão acontecendo na sua mão né cara, é manutenção que o outro dono não conseguiu fazer né Agora, acaba sobrando pra você e a mobilatinha tá ficando cada vez mais legalzinha Ok gente, eu vou recomendar o Marcelo, ele é o único aqui da região aqui da zona norte, da freguesia do O Que mexe com o mobilete aí, qualquer um que fala o Marcelo aqui já sabe que é ele Bicicleta, motorizada, que tiver motor dois tempos aí a gente tá encarando Ô Marcelo, como que a gente faz pra rapaziada vir aqui na sua piscina, dá endereço aí, endereço telefone Aqui é Rua Praia do Tumiaru 245, Vila Iório Meu telefone é 9881817208, é um zap também cara, vai trazer aí que a gente arrepia Aí ó, ele tá mexendo com uns cortes que vou avançar por alto aqui ó, carro de metro, tá vendo? Ó lá, o que que você tá fazendo no caso Marcelo? Cara, freio, já tiramos o motor, soldamos um monte de coisa que é difícil de encontrar pra comprar Tudo que a gente pode recuperar de peça original, a gente procura manter original, recupera pra ficar na melhor qualidade possível Cara, aí tem duas mobiletes zeradas também, além dele ter, é o hobby dele também viu gente Legal Beleza? Qualquer coisa aparece, aparece aí que o Marcelo é só Tem contato aí que a gente ajeita da melhor forma possível Beleza Valeu gente Pronto gente, agora que eu tô aqui na porta de casa já Fui trocar, foi trocado aqui a bobina né, que fica dentro aqui da partida manual, partida retrátil, vamos dizer assim É, trocou essa mola também como vocês estão vendo, tá? Isso aqui, isso aqui ainda tá solto, mas é só arrumar aqui Ele arrumou o freio também tá gente, o freio dela tá regulado agora ó, olha o geral aí como tá ó Tá tudo certinho agora, é igual eu falei pra ele, é mobilete é um veículo delicado, ele falou não, não é que é um veículo delicado Você pegou de segunda mão, você pegou usado, então o antigo cara não fez, você tá fazendo Então ele arrustou tudo tá gente, o freio dianteiro e o traseiro, igual vocês estão vendo aí ó, tá? Amanhã que eu vou pegar ela, vou dar um talento nela, limpar ela assim, legalzinho pra usar no final de semana Só uso ela só no final de semana, só pra ir pro trabalho né, e na semana fica aí guardada aí Vamos ligar aqui pra vocês verem ó, ligou ela pega na hora ó, apertei aqui Agora vem aqui ó, na torneirinha, liguei, deixa eu pôr o capacete aqui no chão, senão ele cai Agora eu vou ligar ele ó, ó, na primeira ele vai pegar ó, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá funcionando Vem aqui ó, um pouquinho redondo Boa hora Boa hora Bom, então é isso aí gente, se você gostou deixa seu like, seu comentário, eu quero agradecer aos inscritos que me dão moral aqui no canal Em relação a uma antiga postagem antes dessa né gente, que eu falei que a retenção do canal tá ruim, tá complicado Mas é aquilo, vocês tem que conversar comigo pra mim saber o ponto de vista de cada um de vocês Tá, ouvir de tudo um pouco aí, ou coisas que me favorecem ou não, faz parte né gente, a gente tem que ouvir a opinião de todo mundo né, a gente não agrada a todos né Mas é isso aí, vou deixar dois vídeos, da direita e da esquerda, é só você clicar na bolinha do logotipo e se inscrever Até o próximo aí gente, valeu Tchau Tchau Tchau